Olá, você está interessado em investir no leite ou ampliar a produção? Se sim, há uma boa chance de um negócio prosperar no sudoeste paulista. Ali as paranaenses Capal, Batava e Castrolanda se associaram à cooperativa Colazo de Sorocaba para reativar a bacia leiteira na região. Este é o tema de reportagem de capa da Mundo do Leite de fevereiro-março. A associação entre as quatro cooperativas já investiu R$ 120 milhões num laticínio em Tapetininga, que deve captar até o fim deste ano 1 milhão de litros de leite por dia. No futuro, a intercooperação quer também garantir crédito, assistência técnica e venda de insumos mais baratos. E aí, se interessou? Outro destaque é a entrevista com o novo diretor da ISALC e o engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Núcio. Fiquem atentos, Núcio é bastante ligado à pecuária leiteira e promete dar especial atenção ao tema em sua gestão, aproximando o ambiente universitário do principal interessado, você, produtor rural. Falando em produtor, trazemos a história de um pecuarista de Mato Grosso, Carlos Iliane. Graças ao programa Balde Cheio, ele tem tirado quase 6 mil litros por hectare ano em sua propriedade em Rondonópolis. Nada mal para quem há 3 anos tirava metade disso. O segredo? Assistência técnica de alto nível e acessível, proporcionada pelo Balde Cheio e gestão na ponta do lápis. Na ponta do lápis também deve estar a gestão da nutrição dos animais, ensina o nosso colunista Alexandre Pedroso, que recomenda manter as vacas separadas por grupos, a fim de otimizar a nutrição do rebanho. Por fim, vamos lá. Você já está fazendo silagem para os meses de seca? Agora é a hora, então, de ficar atento ao preparo correto do alimento. Enumeramos, nesta edição, os principais erros que o produtor pode cometer com a silagem e como evitá-los. Bem, é isso. Boa leitura e muito leite a bom preço, lógico, para todos. Então, vamos lá.